Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Ague, galera, bem-vindos a Sonless Legends aqui no canal do Ague Mais prazer ver vocês comigo, um joguinho que tá em Early Access, tá galera? Eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser Esse vídeo aqui tá sendo patrocinado, então se você puder clicar em adicionar ele na sua wishlist Vai ajudar muito, principalmente pros desenvolvedores entenderem que vocês descobriram o jogo através aqui do canal E esse é um jogo, galera, que ele basicamente é um Tower Defense Que você joga versus, pode jogar contra botas, contra outros jogadores e tudo mais E a ideia é que você tenha um pool de mana e que você vai adicionar unidades no seu tabuleiro Unidades no seu tabuleiro e essas unidades vão tentar invadir o Rift do outro lado, tá bom? Deixa eu trazer vocês aqui pra tela E eu tô aqui com a minha vítima do dia, o senhor alemão E aí, alemão? E aí, tudo bem? Tudo bem, tudo de joia E galera, é o seguinte, tá? Nós temos duas raças jogadas nesse momento São as raças dos Undeads e dos Humanos Por algum motivo aqui eu não me lembro como você troca as raças, mas eu garanto que tem E o grande segredo é que você tem aqui até cinco cartas pra você configurar pra jogar dentro do jogo Cinco unidades, melhor dizendo E cada uma dessas unidades, você pode escolher entre suporte ou entre tanque e tudo mais E além do mais, e aqui que é onde o jogo brilha Você adiciona três habilidades por unidade pra complementar essa unidade sua, né? Então tem uma diversa quantidade de habilidades aqui E qual que é o segredo? Conforme você vai adicionando essas habilidades na sua unidade Ela vai custar mais caro pra entrar em campo, tá bom? Eu já coloquei algumas habilidades aqui nas minhas unidades E a gente vai desafiar o alemão pra ver se ele vai ser páreo dessa vez Porque eu já ganhei umas três vezes dele aqui, galera, tá sem graça já Inclusive o cara nem tá aceitando mais, ó lá Vambora, vambora, vambora Eu mandei o desafio, não foi não? Já, já, vem Beleza O alemão tá jogando de humanos, né? Então, aqui estão as cartas, tá vendo, galera? Aqui do lado esquerdo a gente tem algumas magias que a gente pode utilizar E esse aqui é o pãozinho de mana, né? Ah, Waka, isso aí é o jogo definitivo? Não, não necessariamente é o jogo definitivo, tá, galera? Não necessariamente é o jogo definitivo Na verdade, isso aqui tá em beta, né? Tá em early access E pode ser que mude muito, né? Conforme o jogo vai saindo aí Vamos ver aqui Aparentemente Cara, aquela unidade que você tem que dá o e-damage Ela dá muito dano, ó Muito dano Ela que dá muito, aham O Zé é daquela lá O que é isso aqui faz, ó O que é isso aqui faz? Uau, esse banner aí também é bugado Ah, definitivamente não sei o que é faz Não tem na descrição Tem uma unidadezinha minha aqui Que ela... Ela segura muito dano também Você vai morrer Coloca a unidade aí, porra Pera lá Ai, ai Galera, a pegada é mais ou menos essa, tá vendo? Dá pra dar zoom in, zoom out, né? Você pode... Ah... Andar com W, A, S, D aqui Tudo mais E a ideia é mais ou menos essa, tá? O alemão agora provavelmente vai me dar um certo dano aqui Out! Você não tá tomando dano? Out, tô simpão Como assim? Olha o dano que você deu com aquelas unidadezinhas pequenas E olha o meu O atarralo Agora ficou ruim, hein? Acho que agora é GG Esse arqueiro seu aí Muito forte Ele é forte Esse arqueiro seu aí ficou bem forte Bom E deixa eu mostrar aqui pra vocês só as habilidades que eu coloquei aqui, galera Olha só Eu coloquei Might, né? Que dá Attack Damage nesse aqui Coloquei Punctured Que dá Armor Piercing Basicamente ele ignora um pouquinho aqui da armadura da outra unidade Muito bom Uma unidade muito boa pra matar tanque, né? Mas principalmente ela tem isso aqui Que é o Shadow Walker Que diminui em 40% todo o dano que chega, né? Então isso aqui é uma unidade bem barata Com um poderio alto ali pra reduzir dano, né? Pra mitigar dano Já essa unidade aqui, ela é especializada em dar dano, né? Ela tem Horda Que toda unidade que tem essa habilidade aqui vai aumentar em 25% o ataque dela Ela também não tem armadura Mas em compensação ela se move muito mais rápido E dá muito mais dano, né? Mover mais rápido não necessariamente é uma boa, tá, galera? Depende do jeito que você tá jogando aqui E tem esse No Strength aqui, né? Que é a Força Desconhecida Que basicamente aumenta o dano de crítico E aumenta também a quantidade de dano que ela dá Essa unidade que é uma unidade Super Tank Só que além dela ser Super Tank Mais HP e coisas desse tipo Ela também tem esse bônus aqui de Warlord Que aumenta todo o dano de todos os amigos aqui na jogatina, né? No tabuleiro É uma unidade que custa bem caro Mas que tanca bastante E que ainda aumenta o dano das unidades ao redor Essa unidade de suporte aqui Ela sumona 3 Bone Warriors quando ela sai em campo, né? Por isso que ela custa tão caro Ela também dá um certo dano ao Aoi aqui Quando ela ataca, tá vendo, galera? E ela também, a cada 4 segundos que ela tiver em campo Ela vai sumonando mais unidades, né? Essa é a ideia dessa unidade E essa última unidade aqui É uma unidade que dá um pouco de ataque em área Até 3 inimigos ali ela atinge Tem uma chance de crítico aumentada E quando ela dá dano Ela ainda cura as unidades que estão ao redor dela Então, a ideia é mais ou menos essa É assim que eu estou vencendo o alemão aqui sem parar E aí, vamos de novo? Manda aí, manda aí, manda aí Mudei uns trenzinhos aqui Vamos ver Rapid, rapid, rapid Vamos ver se agora Seu alemão vai dar graça ou não, galera Vamos ver Ó, você tem umas habilidades aí também, ó Você não está usando É, tem duas habilidades Mas eu não sei pra que serve Então, mas eu uso, é Ó, mas pra quê? Entendeu? Já meteu um coisa ali, hein Tô vendo, hein Vou colocar esses aqui que me tica dano Tal, esses aqui que dá dano Os caras que estão subindo no monte de trem Os carinha aqui que dá dano também Ai, ai Para Que arqueiro roubado, credo E essa unidade, ela Aguenta porrada O arqueiro rebenta, ó lá Rê Credo Olha Rê Ele é brabinho, né E detalhe, aquilo ali É a minha unidade que mitiga dano, tá É, eu mudei uma mitigação Dos meus de frente Ficou melhor E aquela barrinha que fica enchendo ali, Ferreira Não, tenho a mínima ideia Ainda não, não peguei ela, não É, não Parece que você está muito malandro Tô, não Ó Nossa senhora Credo em cruz Ai, ai Ih, rapaz Você viu Vou colocar um tanquezinho aqui Ah, mas a unidade quase morre batendo nesse cara Olha lá Será que o alemão vai vencer finalmente, galera? Isso aqui tá aí Isso aqui já perdeu Será? Vamos ver que tanto você tá acumulando aí, né Tá achando que não Como é que é? Vamos ver que tanto que o senhor está acumulando aí Olha lá Olha lá Lá vem Caramba Fica agora Ficou ruim Ficou ruim Esse é só uma habilidade de área É uma das magias que eu tenho O que é que é esse bannerzinho? Não sei Ele vai perdendo vida Eu acho que deve dar attack speed Alguma coisa naquela área ali Tá vendo? O arqueiro bate perde vida também, né Se os bichos têm reflection É porque esses bichos dão reflection Caramba Não Vou perder Nem suei Olha lá Conta vitória ainda não Muita coisa pra suponar aqui ainda Vamos então Ah Não acredito Olha só, galera Foi só falar mal do cara Tá vendo? Foi só falar mal do cara O que que deu aí? Mudeu as habilidadezinhas aqui Deu certinho, hein Por que que eu não tenho mago, hein? Não sei Você não tem unidade de suporte Você só tem essas duas unidades? Só Ah, não sei Eu tenho até três unidades Esse tanque O ataque melee O guerreiro, normal, né E a unidade de suporte Hum Convencer o alemão, hein Será que a gente coloca aqui, hein, galera? A estratégia aqui já tá pronta, Ferreiro Estrategia? 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 Hã... Credo. Será? Será que a gente vai de jeito aqui, galera? Vai dar ruim, mas vamos lá. Não conta polêmico, não. Conta não, galera. Conta não. Não foi não e conta. Bora, 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 bora. Quer ver esses arqueiros aí virar alguma coisa? Tu, 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 tu. Você sai com conta de mana aí sem? É. Tá igualzinho. Temzinho de mana. O arqueiro bugado, querido? Fria, colocar muita unidade contra a alóia. Nossa. Clodiu esse cara também. O que eu vou matar, hein? Eu preciso de um outro aqui, hein? O que você faz? Cara, daqui eu tô tomando esse dano. Que roubado. Os caras correm também, hein? Olha. Meus bichinhos. Explode contra esse bicho aí. Corretada, corretada. Ô, que sacanagem esse negócio aí saindo toda hora. Tem esse totem aí. Não sei o que ele faz, não. Mas tá ali, perreira. Mas usa. Mas usa. Corretada. Pá. 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 Caramba, é esse daí? Eu ainda não entendi também o esquema de armadura dos bichos, saca? Porque você tem ali o piercing damage e tal. É, não fala mais nada, né? Não é. Eu acho que o totem. Eu acho que o totem ia ter ataque speed, Ferreira. Dá ataque speed pra suas unidades? É. Da hora. Cara, esse tanque seu, ele é muito pesadão. Tá louco? Ele pode ser bugado mesmo. E se ataca o E do range, tá dando trabalho. Tá. Tá limpando suas unidades muito rápido. Vamos ver se é essa mesmo. É, olha lá, ó. Tá com speed. Ai. Ih. 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 Ah, congelou o bichinho. Mas não deu pra chegar. Deu não. Oh, pera aí. Amizade. Ah, lá, 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 lá. Ih, ih. O que que aconteceu? One shot, é isso? Ah, uns trem bugado aí, né? Porra é essa? Meu bicho morreu nem um hit. Esse esqueletinho é muito rápido, não é? Ah, não é? Ih. Meus amiguinhos aqui, né? Que tá ruim. Nossa. Nossa. Esse cara rápido, moço. Olha lá. Porrada, porrada. Vai ter muita... Pesco dentro. Nesse o porrete aí, galera. Tá ruim, hein? Hmm. Essa bichinha, ela quase não tá dando tanque... Mas é que esse tanque realmente não tá levando dano de ninguém, né? Mas ela não é muito de dano, não. E aí, onde está seu deus agora? Ah, dois menos zero, menos dois, menos zero. Tem hora que ela metiga o dano full, é isso? Ela... Da evasão. Aham, ela... Da evasão. Ah, da hora. Out. Que roubado, credo. Isso é do totem? É, tava acumulando, né? Safadinho. Isso é do totem? É, habilidade da classe aqui. Que roubado. Aham, eu sou... morrendo atrás. Batendo, bicho. Como que pode? Olha lá. É foda. A minha unidade que mata esse tanque seu, ela morre muito fácil pra arqueiro. Porra, meu! Quase deu, hein? Foi só falar. Se não é o cara, galera. Se não é o cara, entendeu? Passei as regras básicas e falei, ó, vai lá, tal, né? Deu certinho. Cria a minha aí. Galera, é o seguinte, tá? Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho aí. Também clica no primeiro link aí pra dar aquela força aqui à galera saber que vocês descobriram o jogo por aqui. Vou encerrar esse vídeo. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!